Eu vou fazer isso porque tem chovido muito, né? Olá, salve, salve, saúde para vocês! Essa então é a parte 3 do vídeo da polinização, então o polio que foi coletado aí no vídeo 2, eu fiz essa polinização aí pela manhã, que é o horário que o estigma estava receptivo, agora já até a tarde, você repare que as anteras estão ali grudadas e muitos grãos de polio que não conseguem ser vistos estão colados ali, e agora então eu vou aproveitar essa mesma flor para coletar o grão de polio dela, o grão de polio dela está aqui do lado, a parte externa aqui. Todo esse anel externo aí é polio, são as anteras que ainda não abriram e agora de madrugada, nessa madrugada de hoje para amanhã, vai amadurecer e vai cair tudo como vocês viram nessa flor. Como é em casa tem uma planta só, eu vou aproveitar e vou fazer a colheita desse polio também, né? Em plantios comerciais existe outro método, que é o método da colheita da flor, retira a flor inteira, né? e retira-se várias flores inteiras no estágio feminino, que seria o estágio aqui, leva para casa, separa o polio dos restos florais e no outro dia pela manhã poliniza as outras flores que entrarão no estágio feminino. Coloquei então o copinho aqui e para evitar que chuva enche o copinho d'água, eu vou colocar uma cobertura aqui agora de papel alumínio, eu vou fazer isso porque tem chovido muito, né? E como a gente só tem duas mãos, é difícil filmar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Vamos fazer um telhadinho aqui para o perfeito, perfeito, tá aí. Obrigado pela presença, na hora que esse fruto vingar eu vou fazer outro vídeo para vocês aí. Um forte abraço, lembrando aí que tem o vídeo 1, vídeo 2, esse é o vídeo 3, tá? Eu espero mais a frente, juntar esses vídeos todos e fazer uma edição mostrando toda a sequência. Um abraço e até o próximo vídeo.